Olá, 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 muito boa noite, estamos quase no Natal e hoje trago duas notícias não muito simpáticas, ou pelo menos uma é um pouco chata, a outra é uma situação que eu já perdi há algum tempo que pudesse acontecer e efetivamente já está no ar. Olá, boa noite, Valtteri e Joana, sejam bem-vindos a este meu espaço de conversa sobre Martim e Afins. Olá, Virgínia! Ora bem, só um momentinho, por favor, porque hoje temos aqui algumas novidades bombásticas, possivelmente já ouviram falar sobre algumas delas e... Olá, Marco, tudo bem? Vou falar hoje de algumas novidades que vamos ter que, de certa forma, repensar a vida em função disso, de futuro a nossa vida digital, chamemos-lhe assim, porque efetivamente são duas situações que... Uma pode alterar muito, a outra vai já alterar alguma coisa, mas que eu até considero a segunda questão, eu vou falar primeiro na mais... Pode ser mais complicada, neste momento é só uma possibilidade, mas que nos pode assustar um pouco, pelo menos eu estou um bocado assustado e não sou pessoa de me assustar com grande facilidade. Bom, já agora, quem for entrando, que vá dizendo qualquer coisa, que se apresente, diga-lhe onde fala, ou que bem, não vale a pena fazer pedidos ao Pai Natal, porque eu não tenho acesso direto a ele, ele bloqueou-me no Facebook... Boa noite, Isaías! Bloqueou-me, o Pai Natal bloqueou-me no Facebook, porque eu pedi-lhe uma adega para este ano e ele recusou-se e bloqueou-me... Ora bem, então, também não se esqueçam de subscrever as transmissões em direto, para saberem quando eu... Receberem uma notificação quando eu vou entrar no ar. Comentem, deixem as vossas sugestões, as vossas dúvidas, coisas que queiram ver, que eu possa falar aqui convosco, se eventualmente eu vos poder ajudar para esclarecer, etc, etc. Ora bem, a primeira questão, e certamente que alguns de vocês já ouviram falar, prende-se com a desneutralização da internet. Este problema surgiu, agora, problema surgiu nos Estados Unidos e tem a ver com o quê? Tenho a ver que, na maior parte dos países, incluindo Portugal, nós... Olá, boa noite, Carla! Nós podemos aceder a qualquer site da internet sem absolutamente problema nenhum. Ou seja, nós queremos ir ao Facebook, vamos ao Facebook, queremos ir ao YouTube, vamos ao YouTube, queremos ir ao Twitter, vamos ao Twitter, etc, etc, etc. O que acontece com esta lei que o Sr. Trump quer aprovar, ou já aprovou, é que nós podemos ter as operadoras de internet a darem-nos um pacote básico, enquanto nesse pacote básico nós temos acesso a um determinado tipo de sites e depois podem colocar alguns como elementos premium para pacotes mais caros. A analogia que costumam usar para ilustrar melhor esta situação, e eu acho que é uma analogia muito feliz, é aquilo que acontece com as operadoras de televisão, ou seja, nós temos aquele pacote básico que dá-nos acesso a determinado número de... Olá, boa noite, Rafaela! Temos o pacote básico que nos dá acesso a um determinado... Boa noite, Ricardo, que nos dá acesso a um determinado número de canais e depois queremos ter as versões HD, aqueles canais premiums de cinema, de desporto, etc, e tal, nós temos que pagar mais. Isto é uma possibilidade que nos Estados Unidos... Olá, boa noite! Nos Estados Unidos está a ganhar... Uma possibilidade muito forte que venha a acontecer e há um medo, que eu espero que seja infundado, espero eu, mas há esta possibilidade que é preocupante disto se propagar a todo mundo. Reparem o que é, imaginem que vocês, por exemplo, o vosso pacote básico ou o nosso dá-nos acesso a um determinado tipo de funcionalidades, por exemplo, no YouTube, e nós não temos o nosso... Não nos permite, por exemplo, ver filmes... Imaginem, podem ver aqui uma limitação em termos da velocidade, e se a nossa velocidade, o nosso plafão, não nos permite ver um filme, um vídeo qualquer no YouTube com uma boa qualidade, porque a velocidade da internet não permite, ou as nossas... Nós vemos um vídeo, por exemplo, todo granulado, ou então não sequer conseguimos aceder a estas plataformas. Por isso já estão a ver as limitações que isto nos poderá causar de futuro, quer, por um lado, quer para nós, enquanto consumidores, temos que pensar nisto. Ah, boa noite, Pedro! Isto, enquanto consumidores, como é evidente, causa-nos constrangimentos, porque não temos acesso, digamos, ao espectro todo de funcionalidades que a internet nos permite, mas também temos que pensar do lado dos anunciantes, ou dos marketeers, ou como lhe queiramos chamar, a partir do momento que nós percebemos, imaginem, se nós temos um dos canais que nós trabalhámos muito, que é o YouTube, o Facebook, ou seja, qual for, se nós sabemos que dentro de algum tempo podemos ter uma limitação em termos de pessoas que possivelmente poderiam aceder àquelas plataformas, e que agora vão estar limitados os acessos, isto vai-nos causar aqui um problema, será mais um desafio que teremos que resolver, ou seja, de que maneira é que nós vamos contornar isso. Bom, podemos sempre pensar na velha, nos rolling stones do marketing, como disse o J. Bear há aqui há dias, que é o e-mail, ou seja, nós, mais uma vez, se isto for avante, percebemos o valor que tem o e-mail para quem faz marketing, que é, independentemente daquela plataforma ou não estar fechada ou a funcionar, nós sabemos que podemos ter sempre o e-mail que nos permite bater à porta certa, no momento certo. Aí se calhar, mais uma vez, e enquanto que isto ainda estamos aqui a perceber qual será o efeito, se efetivamente isto vai ser, vai adiante em Portugal ou não, ou mesmo nos Estados Unidos, perceber se isto vai avante ou não. Mais uma vez temos aqui uma prova que, quando, na eventualidade de nos mudarem as regras do jogo, nós percebermos no valor que efetivamente o endereço de e-mail tem, porque consegue, de certa forma, quebrar estas barreiras e resistir a estes constrangimentos, o que é algo extremamente interessante. Esta era a primeira novidade que eu tinha a vos dar, é a novidade mais preocupante, em minha opinião, mas, no entanto, é apenas uma eventualidade neste momento, não é nada de certo, mas também é importante que nós pensemos nela. A segunda novidade é, efetivamente, uma realidade, já isto começou a ser discutido no início desta semana, por isso foi ontem que se começou a falar, mas é uma realidade e também, de certa forma, vai obrigar muitas empresas que têm presença no Facebook, que é uma novidade que tem a ver com o Facebook, a repensarem a sua estratégia e a repensarem a forma de estar no Facebook. O que é que acontece? O Facebook, não sei se se recordam aqui há alguns tempos, havia aquelas notícias sensacionalistas, clica e nem vais imaginar o que vai acontecer, vai-te a escrever o resto do vídeo, etc, etc, lá, boa noite, Graziella, etc, que era, de certa forma, chamava-se isto o clickbait, que era um isco para clicarmos, fazendo a tradução à letra, e que era, precisamente, uma notícia sensacionalista, uma linha, uma chamada para a ação sensacionalista que nos obrigava, de certa forma, nos despertava à curiosidade para nós clicarmos e na maior parte das situações íamos ter uma notícia, ou falsa, ou que não tinha interesse de aloçamento nenhum, ou que, afinal, aquela coisa fantástica que nos prometiam que ia acontecer era uma coisa, era um nada, ok? O que é isto que eu estou a falar em relação ao Facebook? A noite de Graziella. E então o Facebook, nessa altura, aos sites, a essas notícias sensacionalistas, começou a cortar o alcance, ou seja, aquelas páginas que publicavam esse tipo de notícias, na esperança de vencer, de certa forma, estes constrangimentos em termos de algoritmo que o Facebook vai criando, teve um efeito reverso e o Facebook, como consegue identificar esse tipo de publicações, começou a cortar no alcance dessas páginas e a penalizá-las. É precisamente o que vai acontecer agora com esta nova situação que é. Aquelas páginas, e de certeza que já viram isto, que colocam uma imagem, por exemplo, uma imagem dividida em quatro, em que tem para cada pedacinho, ou cada, imaginem que são quatro, para cada uma, tem para nós reagirmos, ou com um sorriso, ou com um coração, ou com um assustado, ou com um triste, ou com a fúria. Ou então o que diz, se gostas muito desta imagem, comenta yes, se gostas muito disto, partilha com os teus amigos, identifica nos comentários um amigo teu que tenha a ver com esta imagem, é disto que eu estou a falar. O Facebook vai começar a identificar este tipo de publicações e vai-lhes começar a cortar o alcance, ou seja, aqueles mecanismos que nós poderíamos utilizar para vencer a questão do... Porque nós sabemos que uma das formas do Facebook dar alcance e dar visibilidade às nossas publicações é através das interações que as pessoas vão tendo com as publicações. Se as pessoas têm interações com as publicações, porque diz lá, ponha um like se gostas, ponha um coração se gostas muito, ponha um irritado se não gostas, etc, etc, ou identifica um amigo ou colega, responde com yes se gostas da imagem, é que há ali uma... Um apelar a uma reação, mas que é algo de certa forma artificial, não é algo muito natural, o Facebook vai identificar este tipo de publicações e vai-lhes cortar o alcance, ou seja, se nós formos, quisermos atalhar e forçar de certa forma a reação, o comentário, a partilha, nós vamos estar a dar tiros nos pés porque isto vai ter um efeito completamente contrário àquele que nós queremos. Ok? Por isso, repensem a vossa forma de... Olá, boa noite André. Se a vossa forma de estar no Facebook é esta, vão ter que a repensar. Ou seja, se for uma tentativa fácil de... Boa noite Soraya, se for uma tentativa fácil de pesquisar, de ter comentários e partilhas e reações, possivelmente isto vai funcionar contra vocês. Aquilo que podem fazer e continuar a fazer é, por exemplo, colocar uma questão qualquer relacionada com uma imagem ou com qualquer coisa que tenha a ver com o conteúdo, de maneira que as pessoas respondam. Outra coisa que era importante, que eu vos queria alertar em relação a esta questão, que também tem algo a ver, mas que é uma coisa que já se faz há muito, que é aqueles concursos que muitas páginas fazem, também um pouco em busca de aumentar o alcance através de reações, comentários e partilhas, que é aquele que muitas páginas fazem. Põe gosto na imagem, partilha com os teus amigos, mas partilha com as definições de privacidade públicas para nós podermos ver que tu partilhaste. Não se pode fazer isto. Isto vai completamente contra as regras do Facebook, ok? Por isso não usem este tipo de técnicas, porque podem levar uma palmadita do Facebook e pode-vos incomodar um bocadinho. Por isso não usem este tipo de práticas. Eu sei que são tentadoras, porque os resultados às vezes são simpáticos, mas o Facebook não gosta nada disto. Se querem criar concursos, inquéritos, ou seja o que for no Facebook, usem as ferramentas próprias, ok? Porque este tipo de detalhos o Facebook não gosta e penaliza-vos, ok? Por isso, e é aquilo que eu tenho visto em relação à forma de contornar esta nova alteração no algoritmo que vai penalizar estas… Faz o jeito, tem que ser. Muito bem, Carla. A forma de contornar estas questões passa sempre pelo mesmo. Uma delas é criar conteúdos bons que façam as pessoas, de certa forma, comentar, interagir, partilhar, reagir. Eu continuo a defender que o mais importante continua e continuará a ser criar conteúdos de qualidade. Outra coisa que é possível é que nos vídeos eles não podem fazer… O algoritmo não consegue entrar aqui. Por isso, ainda é possível vocês, durante os vídeos, fazerem um pedido de ok, partilha, identifica, identifica alguém nos comentários, reage, likes e tal. Isso ainda se pode fazer. Por agora. Mas continua… Mas a minha recomendação em relação a isto é mesmo essa. É que… E se, por exemplo, colocarem as tais perguntas, imaginem… A vossa página é sobre Valença, por exemplo, em homenagem à Carla, e vocês podem perguntar, por exemplo, às pessoas quantos metros tem a muralha de Valença, quantos, quantas… em que ano foi construída, etc, etc… Esse tipo de interação forçada, digamos assim, é perfeitamente legítima e é perfeitamente aceitável para o Facebook. Por isso, usem… E até porque estão a criar um conteúdo interessante e desperta o interesse às pessoas, não é algo vazio por si só. Quantos quilómetros também pode ser uma boa lógica. Pronto, e era isto que eu tinha para vos falar hoje. Espero que vos seja útil. Não se esqueçam então de subscrever as transmissões em direto, também depois no final há de aparecer para aqui um botãozinho, para receberem uma notificação sempre que eu entrar no ar. Não se esqueçam também de, se for este… Se for do vosso interesse, se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de algum conteúdo que queiram que eu fale, etc, etc… Estejam à vontade, deixem ficar a sugestão nos comentários, ok? Para eu poder analisar e posteriormente poder-vos responder a preceito. Se houver alguém que possa ter interesse na vossa rede de contactos, ou algum amigo, ou identificam nos comentários, ou partilham o vídeo para que o mundo possa ver esta transmissão em direto e possa ficar informado. Agradeço-vos imenso o tempo que despenderam para aqui comigo. Não sei se mais alguém tem algum comentário, se, portanto, quiserem dizer alguma coisa, estejam à vontade. Ainda há aqui um bocadinho de tempo. Olá, boa noite, Cristina. Pois, exatamente, Marco. Eu acho que a questão é toda essa. É toda essa e o problema… E acho que aqui o Facebook está a ser… Está a ser… Facebook. Os diretores do Facebook têm esta… Tem esta noção e nós também temos que pensar… Temos que… Eu quando vejo nisto… Olá, Letícia. Eu quando vejo nisto eu penso duas coisas. Primeiro, o Facebook, como é evidente, tem que ganhar dinheiro de alguma maneira, ok? E como não vai ganhar dinheiro por parte das pessoas… Olá, boa noite, Cristina. Como não pode ganhar dinheiro, digamos assim, com os utilizadores comuns, ou seja, quem usa os perfis, tem que ganhar, como é evidente, dinheiro com as páginas. Eu acho que isto faz todo o sentido e daí ele cria estas dificuldades às páginas. E o outro lado, eu acho que é este que nós temos que refletir um pouco, que é este tipo de manobras, este tipo de mecanismos que de forma atalhada, digamos assim, quer conquistar visibilidade a todo custo. E eu acho que também é isso que o Facebook tem interesse em fazer, que é, reparem, se a experiência que as pessoas têm ao utilizar o Facebook não é prazerosa, as pessoas vão deixar de estar nesta plataforma. E eu acho que é muito importante perceber que se nós não criámos bons conteúdos e o Facebook, de certa forma, não nos forçar a isso, quando andamos por ela o Facebook é uma plataforma cheia de poluição e então das empresas, porque há sempre aquela tentação, de certa forma, de ser muito promocional, porque é mais, é o atalho e é isto que temos que perceber. Se as empresas forem, de certa forma, forçadas a criar conteúdos de qualidade, que as pessoas tenham interesse em ver, tenham interesse em consumir, tenham interesse em interagir com essas publicações, com esses conteúdos, tenham interesse em partilhar de uma forma genuína e que não seja algo mais forçado, eu acredito que a experiência do utilizador é mais interessante e eu acho que o Facebook também está a trabalhar neste sentido. Eu acho que a questão é toda esta, é, além de, como é evidente, de rentabilizar a plataforma do ponto de vista das empresas, também é importante, e eu quero acreditar nisto, que é muito importante ser uma plataforma com conteúdos interessantes, ok? Daí ser importante. Exatamente, Cristina, acho que também é isso, é o facto de haver muitos conteúdos que não têm, se calhar, algum interesse, e isto pode afastar até por, e também há aqui outra questão que é, nós percebemos que há aqui outras plataformas, e neste momento uma das que mais se fala é o Instagram, em que o tipo de conteúdo, o tipo de interação, o tipo de presença é bastante diferente do Facebook. E é normal que haja uma migração para o Instagram, sobretudo por parte dos mais jovens, mas a mim também isso não me faz confusão, porque também temos que perceber que, às vezes, e eu acho que o Facebook também eventualmente terá feito este, este, este... Exatamente, para mim é tudo isso, sempre foi isso. Sim, é isso, pronto, Cristina, a questão é esta, é que os jovens vivem os conteúdos, é vida, a experiência que eles têm e a forma, aquilo que eles querem das plataformas são coisas diferentes. E eu até entendo, reparem, o Instagram não deixa de ser também do Facebook, e eu acho que esta migração não lhes há de causar assim muita chatice, desde que eu acho que aqui é importante que não fique o Instagram também muito comercial. Eu isto acho que pode ser, se o Facebook der muitas forramentas publicitárias para o Instagram, e se não as regular, de certa forma, eu acho que isto pode ser um tiro no pé para o Facebook, porque eu acho que um dos motivos que fez com que os jovens, além de fugirem dos pais, como é evidente, outro dos motivos que fez com que os jovens possam ter migrado um pouco mais para o Instagram, pode ter a ver com isto do... e o Facebook estar um pouco comercial demais. E eu entendo que se calhar é interessante o Facebook em relação ao Instagram, ser um pouco mais moderado em termos de publicidade, o que também acho que ainda não estão a ter muito cuidado em relação a isso. Agora, também é importante perceber que às vezes mais vale haver esta, chamemos-lhe assim, limpeza, em que um cliente, ok, se eu gosto daquele produto, eu prefiro estar ali do que estar... Se o jovem prefere estar no Instagram, é melhor que esteja lá do que esteja no Facebook e não seja, de certa forma, rentável, porque também não será muito interessante para o Facebook. É o exemplo das empresas. Se há um cliente que não está satisfeito com o nosso produto, se não ganha o nosso produto, mais vale que deixe ser nosso cliente do que... Olá, boa noite, Paulino! Do que estar lá contrariado. Acho que isto é importante e às vezes nós queremos que um cliente fique a toda a força como o nosso cliente e estamos até, de certa forma, a perder tempo a tentar convencê-lo a continuar a ser nosso cliente e esquecemos daqueles que não temos que fazer tanto esforço e que são mais rentáveis, mais lucrativos. Ora bem, Marco, eu acho que sim, eu acho que... É evidente que se não houver resultados... Mas quero acreditar que veio para ficar. Eu, apesar de não ser um grande especialista em publicidade, não, eu sou mais uma, como já me disseram, eu sou uma pessoa mais orgânica, mas acredito que no Messenger será para ficar. Agora, o que eu acredito também, e isto é o desafio que fica, é que as empresas vão ter que ser cada vez mais cirúrgicas em termos, sobretudo, da publicidade e eu acho que ainda não o são, ainda estão longe disso e ainda há aquela ideia de, ah, eu prefiro que, ao escolher o segmento, prefiro que tenha pessoas dos 18 aos 65 anos no mesmo, tudo no mesmo pacote, em vez de partirem o mercado nas várias fatias, os vários buyer-personas que eu já falei e acho que o grande segredo é este. As ferramentas podem ser extremamente úteis e acredito que, até porque nós também usámos muito o Messenger, eu acho que as ferramentas do Facebook monopolizam a nossa atenção diária, porque se pensarmos Facebook, Instagram, WhatsApp e o Messenger do Facebook, se calhar se fizermos este exercício vemos a quantidade de horas que despendemos em qualquer uma delas diariamente, mas acredito que o Messenger também irá continuar. Acredito também que será cada vez mais sofisticado e acho também que a questão aqui tem a ver com quem produz os conteúdos publicitários, torná-los cada vez menos publicitários, se é que me faço entender, ou seja, mostrá-los de uma perspectiva ou lúdica, com muito enfoque no entretenimento, na diversão, ou então dar-lhe ali um toque também de utilidade e de educação e formação, etc, etc. Eu acho que o caminho será por aí, porque nós acho que já percebemos, até com esta geração que vem aí dos millennials, que se vamos estar aqui com aquela compra, 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 constantemente, eu acho que não há publicidade em lado nenhum que resulte com isso. Por isso acho que terá muito a ver com os conteúdos. Acho que há aqui duas questões, aliás não há, tenho absoluta certeza que há aqui duas questões que vão ser fundamentais no futuro, quer em termos orgânicos, quer em termos publicitários. Um, é a definição claríssima e quase ao milímetro de quem é o público-alvo daquela publicidade, ou daquela publicação, e a segunda questão é um conteúdo extremamente adaptado àquele público. Ou seja, nós temos que perceber que não podemos estar a anunciar, até pode ser exatamente a mesma coisa, mas não podemos estar a anunciar da mesma maneira para o Sr. José Manel, ou para a Dona Maria João, o mesmo produto, da mesma forma, assim como não podemos estar a falar para um miúdo de 15 anos, ou 16, 17, ou 18, da mesma forma que falamos para uma pessoa de 40. Estamos a falar duas pessoas diferentes, por isso a mensagem terá que ser diferente. Não sei se há mais alguma dúvida, vou-vos dar mais 10 segundinhos, não sei se respondi à tua questão, Marco, mas acho que a questão passa toda por aí, até porque nós nem sequer imaginámos, porque, aliás, eu para a próxima semana espero fazer aqui as minhas previsões para 2017, por isso, estejam atentos, porque irei fazer as previsões para 2018, 2018, 2017, era muito bom estar a fazer as previsões para 2017, apesar de que até nem me correram mal o ano passado, as previsões para 2017, e possivelmente também vou falar de algumas coisas que me marcaram, eu estou a pensar, mostrar os 5 livros que eu destacaria, que lia em 2017, só li 4, por isso vou ter que ler mais um à pressa para poder falar nele, exatamente, Soraya, o segmentar é um dos segredos, é um dos segredos, eu acho que há mais alguns, mas efetivamente, e eu sou um fanático da segmentação já há muitos anos, aliás, quando eu começava a falar na segmentação de mercado há mais ou menos 10 anos, nada, Marco, quando eu falava da segmentação de mercado mais ou menos há 10 anos, as pessoas olhavam para mim de surlaio e diziam assim, então e se eu escolho um segmento e o perfil é aquele, então a pessoa que não está dentro de perfil ou não entra na minha loja, e a questão é que pode entrar, mas não é necessariamente o público-alvo, e nós temos que escolher alguém como público-alvo. Bem, suponho que por hoje é tudo, mais uma vez agradeço imenso o tempo que dispenderam aqui a ver-me, agradeço imenso as vossas contribuições, as excelentes contribuições, agradeço imenso de terem estado aqui comigo a fazer-me companhia nesta noite fresquinha, espero que as minhas dicas e as minhas reflexões vos sejam úteis, deixem então ficar sugestões de conteúdos que queiram ver abordados, dúvidas que tenham. Tem que ser um trabalhinho feito devagarinho, Carla devagarinho. Eu compreendo, ainda há algumas dificuldades, ainda há algumas dificuldades em perceber aqui alguns conceitos base para as coisas serem bem feitas, ok? Minha gente, desejo-vos então uma excelente noite, até breve, bons negócios e tudo de bom.